Cês tão bebis, já tô no pico, eu sigo sete pra mais tarde, eu vou na pista Enquadrar um trem pra desfilar no bairro, aqui nada, as coisa muda Tu sabe como é que é, essa é a tropa do xodó Tem pra amar de dez mulher, o cabelo tá na régua A pistola tá na cita, vai rebola, insenso ali, joga na cara dos traficos O amigo foi na Nike, pega minha beca nova, hoje eu tô pra lá e pra cá De Michael Jordan, mulher, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Gostou, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, além de sete Gostou, mulher, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Gostou, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Ela se joga pra filmar piranha, dá lá pra que adrenalina Sobe na favela, pacita pros cria, o pique da tropa Ela sabe qual é Sabe que não a financia, por isso brota pra fazer putaria Já brota sabendo, sua menor de raça te taca Tu goza e tu mete o pé Ela sabe que aqui é sem leme Tu é gostosa, mas a tropa não rende Sem sentimento, te boto pra sentar Mas não sufoca, que boto pra ralar É que no baile, gosto de marolar Sempre de canto pra não se esplanar Ela jogando, fica até claria Analisando qual que quero levar Gostou, mulher, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Gostou, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, além de sete Gostou, mulher, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Gostou, leva pra casa, aqui o pai não vale nada Além de sete, assim que o sete, piranha joga na cara Transcrição e Legendas Pedro Negri